Quando crianças, tanto homens quanto mulheres, recebem educação baseada no gênero. Por mais que essa educação seja imperceptível na maioria dos pais, ela acontece muito. Como é que acontece com os brinquedos? Enquanto meninos ganham brinquedos que estimulam a lógica como cupos mágicos ou brinquedos de encaixar, meninas ganham cozinha de brinquedo. A situação apresentada nada mais é do que estar às meninas, do que se espera delas. Que sejam boas donas de casa ou esposas, enquanto se espera que os meninos sejam filhos brilhantes e tiram os pés de orgulho. Esse tipo de comportamento acarretará mais ou menos problemas futuros, fora limitação e impostos desde o início. Como o pensamento de que mulheres entenderam nada de matemática, de física, coisas do tipo. Como poderiam ser desde o início, então, nos ensinar apenas como cozinhar, limpar a casa, etc. Também a educação para o medo, que as meninas recebem desde o início da puberdade. Trases como, não se viz desse jeito, não saia só com meninos, não faça essas coisas para facilitar, são muito ditas. Como pais não percebem que ao invés de ensinar seus filhos a terem medo, deveriam ensinar os meninos a respeitar. Esses exemplos são pouquíssimos, perto de toda a formação errada que é dada para a criança dentro de casa. Porém, a partir delas, esperamos conscientizar os pais para que a educação seja modificada. Meninas ganham tanto brinquedos de lógica como cozinhas, assim como os meninos. A educação também tem que ser modificada em todos os aspectos que favorecem as mulheres, que são muitos. E, é claro, também os aspectos que favorecem os homens. A repensão da sexualidade da mulher sempre aconteceu. Hoje, não é vista como algo do passado, que só acontecia na época dos casamentos forçados. Ou no Oriente Médio, mas na verdade não é bem assim. Ela acontece aqui mesmo e hoje. Pense no seguinte, você é um adolescente. O que você diz de uma menina que pega todos? E o que você diz de um menino que faz o mesmo? A visão raramente será a mesma. Mulheres não podem ter o mesmo comportamento que homens, pois serão mal vistos, serão ofendidas. E por quê? O problema seria mais facilmente resolvido se mulheres resolvessem se ajudar. Se entenderam que a partir desse momento, seu corpo pertence a si mesmo. E que só a si mesmo que devem de satisfações. Porém, as mulheres não fazem isso. Ao invés de chegar que devem respirar a liberdade da outra, fazem de tudo para serem mulheres vistas como pulhas. E julgam quem não faz o mesmo. E isso não é culpa delas. Porque se não houvesse a repreensão sexual da mulher, elas não trilham esse pensamento. Pensamento esse, que a maioria nem percebe que tem. Basicamente, o pensamento que devem algo a alguém. A um homem. Homem que não ficou se guardando a vida inteira, afinal ele não pensava disso. E ele não está errado. Todos viviam a vida que querem viver. Basta que saibam que as mulheres também. Outro problema é que só pode ser resolvido com a conscientização. Temos de olhar para nós mesmos e entendemos que podemos ser a pessoa que pega todos ou a pessoa pura. Mas isso não deve ser uma obrigação. E sim, escolha. E como todas as outras escolhas, deve ser respeitada. A violência sexual é formada pelo uso de força e brutalidade contra alguém obrigando a realizar atos sexuais sem seu consentimento. Em sua grande maioria, este crime é cometido por homens, ao contrário de que muitos pensam, a maioria dos estupros são cometidos por alguém conhecido. Muitos dizem que isso ocorre devido à roupa que a mulher está usando. Porém, um estudo feito nos Estados Unidos mostra que uma quantidade gritante de desculpadores não se lembra da roupa que a vítima estava usando quando cometeram um crime. Aqui no Brasil, um estudo realizado mostra que 65% dos entrevistados acham que a mulher é culpada pelo estupro, pois não sabem se cortar, ou seja, põe a culpa na vida. Nunca é culpada. 90% de vítimas de estupro não denunciam o agressor. Uma das causas é a falta de apoio de amigos, familiares, entre outros, que também tentam convencer a mulher de que ela fez algo para receber tal tipo de punição. Outra pesquisa mostra que cada 12 segundos uma mulher é estuprada no Brasil. E este número nem pode ser comprovado com certeza, já que muitas denúncias não ocorrem. Este tipo de crime não pode ser mais aceito. O apoio às mulheres deve existir. Pessoas também têm que parar de culpar a vítima, e sim, encorajá-las a denunciar, encorajá-las a resistir, a não acreditar. As leis devem ser mais severas. Para tais coisas, demos ênfase a uma notícia atual sobre a jovem que foi beijada à força durante a Copa do Mundo em uma fanfest. O agressor foi preso e atuado por estupro. Sim, beijos forçados são estupro. E qualquer ato dessa natureza, em que não há consentimento da vítima, é estupro. Calar não é consentir. Portanto, pessoas desmaiadas ou fora de si, não podem concordar com esse tipo de ato. Se algo lhes ocorrer durante esse momento, também foram vítima. Respeite. Quando falamos sobre assédio sexual, nos referimos a cantadas que constrangem as vítimas. Em sua grande maioria, mulheres. Um dos locais onde há maior incidência de assédio é nas ruas, principalmente com mulheres sozinhas, já que esse tipo de coisa ocorre porque os assédios pensam que o corpo de uma mulher é algo público, algo a ser avaliado. Porém, o assédio que mulheres sofrem nas ruas não se resume só a cantadas, mas a passada de mão, entre outros constrangimentos. No Brasil, o assédio é crime desde 2001. E sua pena pode variar de um a dois anos. Um estudo mostra que 51% das mulheres economicamente ativas já sofreram assédio no trabalho, vindo, por exemplo, de chefes criando a sua posição para assediar subordinadas. Há muita dificuldade. Porém, de homens assediadores ou assediadores em geral serem condenados por seu crime, já que dificilmente há provas. Outro problema muito comum é o descaso vindo tanto da população em geral quanto das delegacias. Pois o preconceito é muito grande. O preconceito este faz pessoas acharem que o assédio difícil das mulheres é frescura da parte delas. Atualmente, o assédio vem gerando indignação das mulheres. Por isso, já existem sites que a mesma denúncia se for furar vontade sobre a opinião das mulheres. Sobre o assunto, um desses sites é o Chega de Fio Fio. Apresenta muitos números, segue em alguns. 83% das mulheres não acham acantada algo legal. 81% já deixaram de sair para algum lugar por meio da sua sede. 68% das mulheres foram xingadas por dizer não acantadas. Para mais informações e dados, acesse o site, denuncie e não aceite esse tipo de invasão. Ao corpo e à intimidade das mulheres. Que é um ato de assassinato de uma mulher pela condição dela ser uma mulher. É uma forma mais extrema de violência contra elas. É um ato brutal, cruel, desumano e degradante. É um crime que se comete tanto em público quanto em privado. Em tempos de guerra ou em tempos de paz. Os estereótipos sobre o prol da mulher alimentam a discriminação e a violência. Os homens pensam que as mulheres são propriedade deles. Em muitos países, o feminicídio é aceito, justificado e tolerado. A taxa mais alta desse tipo de crime está na América Latina. O Brasil, dentre 84 nações, está em sétima colocação da taxa de feminicídio. No país, a maior preocupação é o feminicídio íntimo. Aquele que é cometido por violência doméstica. Além dessas, outras como violência sexual e a tortura. As razões das quais as mulheres são assassinadas são inúmeras, mas as mais comuns são o desprezo, o ódio, sentimentos de perda da propriedade sobre elas. As mulheres têm muita dificuldade de encontrar emprego. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, um estudo aponta que, apesar da queda do nível de desemprego nos últimos dois anos, alguns grupos na sociedade ainda têm grande dificuldade de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio e mostram que, em 2009, quando o Brasil sentiu os efeitos da crise econômica mundial no mercado do trabalho, 1,6 milhões de pessoas estavam à procura de emprego. 59% dos desempregados, em 2011, eram mulheres. A situação é ainda pior para mulheres negras, já que somente uma em cada quatro possui algum vínculo formal de trabalho. Oi, pessoal. Eu vou falar de dois problemas relacionados à mulher, que me deixam muito intrigada. O primeiro é sobre o termo mulher-objeto. É um termo usado para falar como hoje as mulheres têm sido usadas como objeto. Em algumas músicas, a mulher tem sido tratada como objeto sexual, enquanto os homens têm liberdade total nesse assunto. Em alguns comerciais de TV, principalmente de cerveja, eles colocam a mulher lá como se fosse um objeto, como se fosse um enfeite, para chamar a atenção dos consumidores, que principalmente são homens, e para eles poderem comprar o produto. Existe também a ditadura da beleza, que é como se fosse um padrão de beleza estabelecido, que você tem que ser daquele jeito para você ser bonita. Em capas de revista, é muito normal a gente ver uma mulher lá, e sempre uma frase embaixo, que se diz assim, passos para ser igual ela. E isso deixa qualquer mulher, assim, muito triste, porque nenhuma mulher vai conseguir ser perfeita daquele jeito, nem a modelo da foto é daquele jeito, né? Porque eles usam muito Photoshop para deixar as mulheres perfeitas daquele jeito. Isso faz com que as mulheres comprem shakes para emagrecer, comprem remédio, comprem tudo. E isso é marketing. E nenhuma mulher acaba se aceitando, sempre há algum problema, sempre há alguma coisa que ela fala assim, eu sou horrível, entendeu? Isso tem que mudar, porque mulher tem que ser tratada como igual, mulher não é um enfeite, não é uma coisa que você coloca na estande para deixar lá porque é bonito. Mulher não é isso, não é só a aparência que conta, mulher tem que ser tratada como um igual. É a violência doméstica, que no Brasil não é algo que é de se espantar, porque ocorre muito. As mulheres aqui no Brasil sofrem por causa disso. Não tem uma clínica que a mulher possa ir para que dêem o apoio que ela precisa. Essa violência doméstica, ela não pode ser só feita como mulheres adultas, mas também pode ter a participação de crianças. Que aí ocasiona às vezes também pelo namorado, pelo patrão, por qualquer pessoa que seja aí, pode fazer isso aí com a mulher. A gravidez indesejada, muitas vezes ocasionada por estupro, ou até mesmo por falta de prevenção. Porque hoje em dia no Brasil não é muito comentado isso, não é que deve se prevenir. Bom, é sim comentado, porém não é seguido por todos, né? Então, essa gravidez indesejada, a mulher ela pode ficar doente, porque não quer ter a criança, pode ter muitos problemas. Mas, um deles é o aborto. A mulher não quer ter a criança, ela vai lá e aborta. Mas, para a mulher abortar, que aqui no Brasil é sim permitido, ela tem que provar que foi estuprada ou pagar para fazer o aborto. Porém, aquelas, muitas vezes, que querem abortar, não tem esse dinheiro. Então, elas recorrem ao aborto clandestino. Mas, esse aborto clandestino, muitas vezes, já é feito de tal maneira que não é a correta. Às vezes, não faz a higienização certa do aparelho utilizado. Não faz todo o processo que deve ser feito. Então, essa mulher pode ficar com uma infecção e até mesmo morrer. Outra violência também, que é uma grande, está em grande comentada agora, com aquele médico lá que fazia fertilização in vitro. que foi preso agora, que ele fazia o quê? A violência obstétrica. Essa violência é feita quando a mulher está dopada, vamos dizer assim. Quando ela está sobre a ação de algum remédio que deixe ela sonolenta, desacordada. Muitas vezes, esses médicos fazem também na hora de parto ou cesárea, como também normal. A mulher, estando desacordada, o médico faz o que quiser e depois, quando ela acordar, ela não se lembrará de nada que aconteceu. Ou se lembrará, pode processar, mas é difícil, pois a mulher, ela fica com medo de dizer aquilo à população. E aí, quem acaba sofrendo é ela, sozinha ou com a família dela. Também porque esses médicos têm muito dinheiro e é fácil para eles. E se ficou alguma dúvida aí, pode perguntar que a gente vai esclarecer. que a mulher está⋯ e que não é a mulher que você depende de sua cultura,